Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui hoje para trazer uma dica sensacional para você que é dono do Playstation 4 que é como configurar do melhor jeito possível o seu headset ou o seu fone aí no Playstation 4, é isso mesmo e a primeira coisa que você vai ter que fazer é muito simples, pega aí o seu fone né, pega lá aquela entrada P2 que a maioria dos fones ou dos headsets tem e você vai conectar ele direto aí no controle do seu Playstation 4, tá vendo aí, olha nessa imagem aí, tá vendo, tem essa entrada bem no controle do Playstation 4 ali perto do botãozinho do PS mesmo ali né, aquele botão bonitinho que a gente aperta para fazer um monte de coisa, você vai lá e enfia o seu microfone, o seu fone P2 ali enfiou ali, vai acontecer isso que você está vendo aí na tela, olha lá, 1, 2, 3 e foi, tá aí, microfone alternado para o headset conectado ao controle tá vendo, ali deu só a notícia de microfone, mas é porque o fone que eu estou usando aqui tem microfone e fone junto, tá, então ele tem os dois então ele vai dar essa notícia aí, se você botar só um fone, ele vai dar uma notícia um pouquinho diferente só, tá, mas daí o que você tem que fazer agora, já está funcionando, tá, primeira coisa que você vai saber, ele já vai estar funcionando, mas você vai perceber que ele só vai funcionar para chat, tá, para você usar o chat de voz aqui do Playstation, então se você quiser ouvir o jogo que você estiver jogando, ainda não vai estar funcionando, porque o padrão aqui do Playstation é só para utilizar essa entrada do controle para chat, tá, então para você conversar com seus amigos e tal, para você entrar aí numa party e acabar conversando com outras pessoas através desse sistema, mas aí é muito simples para você alternar isso o que você tem que fazer é segurar o botão do Playstation, aquele botão que eu falei antes, segura ele, vai aparecer aqui essa tela, o menu rápido e aqui em som, dispositivos, tá, geralmente ele vai vir aqui em amigos, vai ser a primeira coisa que ele vai abrir, você sobe aqui, som barra dispositivos e tem aqui todos os controles que vocês estão vendo aqui, né, ó controle de volume, do alto-volante do controle e tal, então você pode controlar aqui qual volume que sai volume dos fones de ouvido que você pode controlar, né, você entra aqui, ó, diminui, aumenta e tal bem fácil aqui, bem simples de fazer, mas agora sim, se você quiser ouvir o jogo você tem que vir aqui, ó, saída para fones de ouvido, clica aqui e bota todos os áudios e daí vai sair tudo, tá, vai sair todos os áudios que eram para sair na sua TV, aí, é, vão sair no seu fone que estiver conectado ao seu controle, então pronto, resolveu isso, tá tudo de boa mas você também pode ajustar outras coisas aqui, bem legais, como o próprio nível do microfone, tá, tá aqui, ó nível do microfone que é a altura e às vezes o nível de capacidade, de capacidade não, de captação que o seu microfone vai ter, tá, então você entra aqui, se tiver o microfone, você tá vendo aí eu tô falando e ele tá aí botando já, é, que tá no nível bom aqui o meu, né, eu tô até com o fone o coiso bem longe, né, o microfone bem longe da minha boca e ele tá captando bastante som eu vou trazer mais perto, ó, olha lá como ele fica estourando bastante, tá vendo, tá lá, muito alto, muito alto muito alto, então você acaba vendo aí, é, aonde tá, se tiver muito alto é bom você dar uma diminuída que provavelmente ele vai estourar e daí é só você aumentar, tá vendo, ó, quando eu for aumentando aqui, ó ó, ó lá, ó, vai ficar sempre muito no mais alto e você pode também diminuir pra você, é, deixar ele no nível perfeito pra você, eu acho que aqui no meu seria aqui assim, acho que tá bom, é a metade, tá certinho, beleza, conseguiu isso aperta o X aí, confirma, pronto, tá configurado já o seu headset e o seu fone e se você for chato igual eu e você quiser um pouquinho mais de controle, você pode vir aqui em configurações, você vai vir aqui em dispositivos e em dispositivos de áudio e você vai ter aqui um pouco mais de, é, de controle, não tem tanta opção a mais assim vou ser sincero, mas você pode aqui, ó, trocar o dispositivo de entrada que é, por exemplo, às vezes você tem, é, o seu, é, fone tá aqui, é, e ele tem um microfone no fone mas você não quer usar o microfone do fone, você quer usar outro microfone que tá conectado com o, um, um, USB no seu Playstation 4, então você pode vir aqui, eu não tenho aqui como mostrar isso pra vocês no momento mas ele vai ter aqui a opção pra você trocar, em vez de ser o headset você pode botar o outro aparelho que você tiver utilizando aí, é, é, pra usar de, de microfone, né você também pode trocar aqui o dispositivo de saída, como eu tô falando, em vez de ser o headset se é a TV ou o amplificador AV aí, que é, sei lá o que que é o amplificador AV mas, é, é isso que vocês tão vendo, então você pode trocar aqui a sua opção ajustar o microfone, aquilo que eu mostrei agora, é, controle do fone de ouvido, do volume, tranquilo saída também aqui, aquilo lá que eu já mostrei, todos os áudios, o áudio do bate-papo e aqui, pra alternar o dispositivo de saída automaticamente e tá aí escrito certinho, é, quando você desativa isso aqui ele, o Playstation não muda automático quando você conectar o fone, né ele vai esperar você ir lá nas configurações e trocar por você mesmo, né mas, eu recomendo deixar isso aqui ativado porque, geralmente, quando você conecta o fone aí no seu Playstation você quer utilizar ele, né, então, sei lá, essa opção pra mim não faz muito sentido você deixar ela desabilitada, beleza mas, então, é isso, pessoal, é basicamente isso é ultra simples, ultra mega rápido mas, eu acho que é uma informação bem útil aí pra todo mundo que é dono e, às vezes, a galera não tem muito costume de fuçar, tal ou não entende muito dos menus então, essa era a dica que eu tinha pra trazer aqui pra vocês por hoje, beleza então, era isso por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra ajudar a gente na divulgação deste vídeo também não esqueça de seguir as nossas redes sociais de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente posta aqui na Joinville Games, beleza então, é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra vocês e também beijo do fone, lindão Música 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 Legenda Adriana Zanotto